E boas pessoal, bem vindos aqui para mais um vlog do canal WalliT E bom pessoal hoje eu estou aqui na Garde, estou aqui na Garde do teu nome O que é que eu estou a fazer aqui, estou aqui para casa, estou aqui com a minha bicicleta aqui Tudo bom aqui Bom, o que é que eu comecei a gravar? Eu tenho que gravar vídeos porque senão o canal vai parar, depois ninguém vai querer ver mais Depois tem um monte de temas aí Mas bom pessoal, era só para dizer que eu estou aqui para casa mesmo Eu vou tentar gravar hoje e amanhã Hoje já estou aqui para casa e não vou fazer mais nada Mas se eu acabar fazendo alguma coisa, não sei Eu gravo coisas para vocês, ok? Bom, tchau E bom pessoal, bem vindos aqui para continuar o vídeo Bom, hoje é o dia seguinte Eu estou na rua Eu era para estar na aula, mas eu estou na rua É estranho Eu estou com a minha professora de francês e estou com a aluna É, porque os outros não quiseram ter aulas, por isso Estou só eu e elas Elas Ah, você está filmando em português Obvio Obvio E dizemos que eu quero que você me fale assim em francês, naturalmente? Sim, mas em francês, eu falo com vocês Mas com meus inscritos, eu falo em português Ok, então você pode e eu gostaria de ver a vídeo É Ok Ok Tchau Tchau, tu vai mesmo Tchau 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 Então já peguei aqui as folhas da aula de condução de móveis. Está a chover agora, nós vamos agora beber um café lá no Gossos. Lá no Gossos. Aí no... Viemos dar uma volta. Viemos dar uma volta aqui com a pessoa, com os alunos. Só tem nós dois, então viemos só nós dois. Vamos beber um café e depois eu vou voltar para a escola. Para depois voltar a ir para casa. Bom pessoal, estou aqui de volta. Já estamos aqui no café. A professora está ali a ver os quadros bonitos que tem aqui. Que eu não sei... não sei como é que... Acham isso bonito? Achas bonito? Não? Não queres desprezer? Ok, aumenta alguma coisa na tua cara. Bom, estamos aqui a ver os preços do que é que vamos comer. Nós somos assim, a professora chegou e disse para nós não olharmos o preço. Só que nós aqui estamos a procurar qual é o mais caro. Não. 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 Eu vou tomar um café. Muito bem. Eu não gosto de café. Eu não gosto de café. Eu não gosto de café. Eu me fico com os cafés portugais. 60 centímetros. 60 centímetros. Eu acho que a minha vida é mais caro? Um, mais... 60 centímetros. 60 centímetros, a visé. Ou depois de 10 semanas eu acho que o portoimante é mais caro. Não. Não. Não? Mais 30 centímetros. 3, 3, 4. Eu vou tomar um café. Eu vou tomar um café. É assim. 6 x 3, 8, 9, 10. É muito bonito. É muito bonito o café lá. É muito bonito. A game in the world crying and fussing Nigga we have nothing Every ghetto I know the same We trying to make a little change Preacher man come around talking I don't want to hear you keep walking I'm gonna put the powder in the pot Ah, eu jamais vindo ici Je vais rester ici en froid avec ma cousine Avec ma cousine Ah, ma cousine, oui, oui Oh, là Vous parlez en français, tu traduis à ça Tu traduis ? Alors aujourd'hui nous faisons un cours différent Oui Aujourd'hui nous pratiquons l'oral Essentiellement l'oral Il n'y a pas du tout d'écrit L'écrit est prévu pour la semaine prochaine Nous sommes que trois aujourd'hui Donc nous profitons autrement Voilà Et c'est un plaisir Ouais C'est bien Et c'est vrai que la cannelle c'est fréquent Je t'aime chaud les cafés Avoir un petit patin Non ? Hein ? C'est un hukal Et lequel Moi je peau Você não gosta de hukal? Eu gostei. Eu me gostei com os risos... ... 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 o uká. Sim! Porque é chão, é muito bom. Sim, é bom. Eu prefiro chão que chão. Chão, mas não é tão chão. Sim, chão. O uká com burlíká. Eu sou o uká com donuts. Sim. Eu sou o uká.